Não, é uma honra, é uma honra, eu tô muito feliz, é um cara que eu sou fã, eu falo pra todo mundo, é meu maior ídolo, uma inspiração em todos os sentidos, seja no pessoal, no trabalho, um cara maravilhoso, o Celso Portioli. Eita! Olha lá o efeito. Obrigado, olha só a plateia, obrigado, obrigado a plateia, é um prazer estar aqui, que honra receber esse... Você fica sem graça, né? Eu fico sem jeito, é claro que eu fico sem jeito. Mas é verdade. Que verdade. É verdade. É, eu quando vejo assim, pessoas falando, ah, você me inspira, eu tô em rádio, eu tô em televisão, por que me inspiro você? Eu falo, será que é verdade? Será que isso é... Não, mas é... Porque eu já gostava muito de você antes da gente se conhecer. A gente se conheceu, eu vi que você é exatamente o mesmo cara da TV, eu falei, pô, que cara maravilhoso. Aí depois eu conheci sua família, você foi padrinho no nosso casamento, você se tornou inspiração em tudo, não só na carreira, como pai, família, tudo. Você é o pai que eu queria ter. Opa! Eu te chamo de fiote. Se estiver adotando, ele tá disponível. É, tudo bem, Tatá. Tudo bem. Minha família ama vocês também, mandaram um beijo carinhoso pra vocês, beijo pra Bia. É, o primeiro podcast que eu tô... o primeiro que eu tô participando. Ah, escutado. É, não podia falar não pra vocês. Quantas vezes vocês foram lá no Pásco Repassa também, e de última hora às vezes, né, Júlio? Nossa, não, teve uma vez nove da manhã. É. Começa o quê? Onze, né? Começa onze. Nove da manhã me ligaram, eu suando de febre. Aham. Aí o Garlaca me ligou e falou, meu, faltaram, você consegue ajudar. Só agora você fala que tava com febre? Não, mas foi antes do Covid, pelo amor de Deus. Isso foi em 2018. Nem existia Covid ainda. Eu fui, fui passando mal, eu falei, não, eu vou, vou, vou tá lá, e ganhei ainda. Nossa, ele tava mal mesmo, ele tava até sem cor no lábio, lembra? E ela, fica, fica, não está mal. Eu falei, não, é o Celso, eu vou passando mal. Agora, pro pessoal aí, a gente entrega os prêmios? Não, entrega, né? Entrega. É, eu ia até perguntar, porque assim, a gente vai no Pásco Repassa, a gente ganha a televisão. Quem ganha, leva uma televisão e o dinheiro de verdade. São do Pásco Repassa. Todas. Inclusive, tem umas antigas lá, que a gente precisa de novo. Elas já estão desatualizadas, faz tanto tempo que a gente ganhou, a gente quer nova. Você sabe quando eu entrei aqui, que eu entrei aqui, que eu vi os dois, eu falei, não! Eu falei, a harmonização da Flávia não ficou boa. Olha só, a nossa criatura. Cada vez um procedimento novo, né? Tá lindo. Mas eu fico curioso de verdade, essas TV, como é que é? É patrocínio? Não. Porque tem muita TV, pô. Teve época que teve patrocínio. Tinha uma loja que bancava a gente. Agora não, é grana do SBT mesmo. A produção já tem no programa, no dinheiro do programa, já tem um dinheiro lá pra premiação. Pra TV. Porque acho que acostumaram... Sai do meu bolso, mas tudo bem. Entendi! Então as TVs foram todas presentes. De todos os quartos lá, obrigado. Você sabe que a televisão, nos últimos tempos, mudou muito, né? Porque antes eu acho que a televisão dava muito mais dinheiro. Não só o SBT, todas. Não, acho que só o SBT, Celso. Não, mas se você pegar a valorização do dólar, comparar com o dólar antes, o prêmio de um milhão de reais, vamos supor, no BBB, era muito mais do que um milhão e meio hoje, dois milhões hoje. Era mais dinheiro. E no SBT, então, quando eu fazia a sessão premiada lá, lembra a sessão premiada? Era dinheiro a rodo. Eu participei de programa do SBT, eu participando, eu ganhei 50 mil reais. Meu Deus! Num programa? Num programa. Que isso! Não existe mais esse programa, gente? Não existe mais, nem no meu. No meu tem, não, tem. Tem um patrocínio de 100 mil, né? E agora o programa que tá na hora, 100 mil. E de 80 mil reais. Mas no programa normal, do Passa Fora e Passa, já foi melhor também, eu acho. A premiação era maior. Nossa, mas sempre que a gente vai lá, a gente ganha dinheiro. E a única emissora que dá dinheiro, assim. A única. É mesmo? Sim. Vamos mudar isso. Não, 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 não. Sempre quando o SBT chama, a gente pensa, ô, o Júlio ganhou 5 mil reais no latinho. Ganhei 5 mil no latinho. Não! E ele ainda falou que ia me dar uma moto ainda, porque eu fiquei desafiando ele, você vai me dar uma moto. Ele falou, te dou uma usada. Ele tá me devendo essa moto, alô, o ratinho. Não, você falou, eu quero uma moto. Ele falou, eu te dou 5 mil reais. É verdade. Uma vez eu fui participar do programa do Roberto Justus, aquele um contra cem, lembra? Sim. Eu não queria ir, eu tava com medo. Era um programa, faz isso. Mas que ganha dinheiro também. Ganhava muita grana, acho que era 500 mil reais. E eu fui lá e tinha uma pergunta que era muito, porque eu já era ligado à internet, mas isso antes de existir, Instagram. Aí tinha uma pergunta lá sobre LOL. O que que é LOL? E eu, LOL, LOL, vou saber o que que é LOL. Não sabia que era sobre risada. Eu errei. Eu errei e fui eliminado logo de cara, assim. Quem ganhou uma grana violenta lá nesse dia foi a Marimun. A Marimun. A Marimun. Levou uma bala. Levou, porque ela passou a responder e ela ganhou um dinheiro grande lá. Era uma fortuna. Podia voltar esse programa. Podia voltar. Mas, inclusive, a gente tem essa novidade, né? Que vai ter um programa. Em primeira mão? Pode falar? Pode. Gente, em primeira mão. Primeira mão. Primeira mão. Teremos... Fala, fala, fala. Teremos o Show do Milhão. Volta o Show do Milhão. Sensacional. E eu vou apresentar o Show do Milhão. Demais. Demais, né? Demais. É uma responsa grande, porque o Silvio fez, foi o único apresentador do Show do Milhão no SBT, e é uma responsabilidade, assim. E a pessoa fala, mas você é mais bonicalhão. Eu falo, não, vou fazer mais sério. Uma vez o Silvio me chamou no camarim e falou assim, quando eu era mais novo. Ele falou, olha, Portioli, você tem que aprender que cada programa que eu faço, eu faço de uma maneira. Daqui a teu jeito, ele evita até você. Você pode observar. O Inome do Amor, eu faço mais conversado. O Tentação, eu faço mais animado. O programa tal. Então, cada programa, ele faz de um jeito. É mais ou menos o que eu faço hoje, assim. O passo-repassa é largado. O Comprar é bom, é mais conversado. Esse novo agora é mais game show, né? Não brinca muito, mas é mais game show. E o Show do Milhão, acho que vai ser uma coisa mais séria, simpático, mas mais sério, né? Sim, porque tem que colocar um medinho também no participante, né? Tem que dar uma pressão. Mas, ah, já dá. O participante, só de estar na televisão, aquele monte de luzes, câmeras, na frente do apresentador, já dá medo. Olha, imagina, no passo-repassa a gente erra. Qual a capital de São Paulo? Qual a capital de São Paulo? Qual a capital de São Paulo? Tá vendo? No passo-repassa a gente erra qualquer coisa. Imagina valendo milhões. Tá doido. Eu, pra participar também, o pessoal acha, ah, ele é inteligente. Eu sou inteligente em nada, porque eu tô lendo tudo ali. Eu sei tudo, porque eu tô lendo tudo. Porque eu vejo as pessoas e falo, nossa, será que é difícil? E às vezes acertam e falam, como essa pessoa é inteligente. Nossa, quando eu fui com o Rafa Ukman, você lembra que ele acertou o negócio da Suíça? Pois é. Lá da Cruz Vermelha. E eu, não, não responde, pelo amor de Deus. Achando que ele ia errar. E aí ele respondeu certo, amor. Foi o tipo assim, ó, acabou com a minha raça. Eu percebo que as pessoas ficam nervosas naquela prova do caminho, as pessoas quase desmaiam ali naquela prova. Ficam com medo. Eu já errei uma da narina. Acho que era um negócio assim, quantas narinas tem cinco pessoas? Você falou cinco. Eu falei, cinco. Foi verdade. Eu fui participar do programa do Silvio com o Alexandre da Cacau Show, daquele Jogo das Três Pistas. Pô, e eu apresentei esse programa já. E eu escrevi esse programa. Mentira. Eu fui redator do Jogo das Três Pistas, não do Silvio, mas eu já fui redator. Eu fazia. Então, macete pra pegar. E a moça chegou no camarim, tudo bem, tudo bem. Vamos passar aqui, vamos ver como que tá. E o Alexandre, cara, eu não sei nada, eu não sei nada, eu não sei nada, nervoso. E passou, eu acertei tudo, ele errou tudo. Falei, beleza, vou ganhar. Chegou no palco. Chegou nervoso. Não, do lado do Silvio eu fico todo agado, né? Fico com medo. E chegou no palco, ele acertou tudo, mas assim, quase de primeira. Eu falei, não é possível. Ele acertou tudo. E eu errei tudo. Foi a maior derrota do programa. O legal é o mico, né? É, o Júlio, você participou já, não foi? Perdi pro Harry Johnson, minha vida é muito aleatória. Não, mas você errou muito bem. Eu errei tudo, eu passo vergonha, e é isso que é legal, a gente dá risada disso, né? Mas dá vergonha, eu fiquei muito chateado. Ah, no início dava mais, mas conforme foi acontecendo várias vezes, aí eu, ah... Agora eu já vi isso, né? Bom, gente, tô indo pra passar vergonha. Eu fiquei pensando, será que o apresentador, no caso do Silvio, fica olhando pra você e fala, mas ele, nossa, o Gober é burro, o Gober é burro. Deve sair assim, certo. Eu não penso assim dos outros que vão no meu programa, entendeu? Eu acho que ele também não pensa. Não, ele tá ali pelo entretenimento. Mas você ainda hoje, tipo, você ainda tem esse medo dele? Depois de anos de relação? Eu não tinha não mais, sabe? É verdade, eu tinha uma liberdade muito grande, assim, de conversar, de falar. Mas com o tempo eu fui ficando, de novo. Ele me chama e eu falo, ai meu Deus, eu não lembro como eu entrei, não lembro como eu saí. Porque lá tem a seguinte, o pessoal fala, né? Que você entra, a secretária já pergunta. Você tem alguma ideia pra passar pro Silvio? Eu falo, tenho, tenho. Eu falo, pode deixar aqui. Por quê? Entra sem ideia, porque a ideia é dele, né? Ah, entendi. Ai, que burra, gente. Teve uma vez que eu fui levar uma ideia pra ele, ele fazia um programa, tava meio meia boca o programa. Falei, não, eu, eu, eu sou bom, vou fazer uma ideia nova pro Silvio Santos pra levar pra ele, pra apresentar, porque aí nem vai arrebentar a boca do banco. Não, peguei e escrevi um programa, fiz arte 3D, preparei tudo. Falei, será que ele pode me receber? Marcar a reunião. Ele me chamou, entrei no camarim. Falei, Silvio, desculpa eu ter essa petulância de dar uma ideia pra você. Você sabe de tudo, mas acho que eu tive uma ideia legal que você pode fazer. Ah, então, eu quero ver qual que é a sua ideia. Falei, olha, não tem o que tá dando da câmera de cima, as pessoas tão muito paradas, assim. Então, parece que é frisado, parece que é uma foto, não parece que tem uma, não tem reação do auditório. E o auditório do Silvio Santos é sempre animado, pompom na mão. O que eu pensei? Uma placa de sim, uma placa de não. Aí, conforme você pergunta, as pessoas levantam, estão visual bacana, tal. Ele falou, quer dizer, então, uma pessoa segura a placa, ela é uma boa de sim, e segura a placa de não. É isso? É. É, ok. E como que elas vão aplaudir? Já era. Com as placas, tá, 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 tá. Fala, não precisa ter um efeito sonoro. Ah, eu falei, é, não vai dar certo, não, não vai dar certo. Não aprovou a ideia, né? Não era só isso a ideia, era uma das patas da ideia. Mas hoje em dia tem no programa dele as plaquinhas? Tem, tem, tem algumas placas. Mas em um momento específico, né? É, específico, é. Aí o pessoal fala, pô, mas você cria programa? O jogo das nove caixas foi criação minha, o Se Virar Tem Que Beijar foi... Tem muitos programas que eu já criei pra dentro do Domingo Legal, como quadros, né? Esse novo foi criado agora, esse que é Arrisca Minha Mais, foi criado pela produção, eu participei também. Mas você pega alguma referência fora, ou vem tudo a sua cabeça mesmo? Esse um do jogo das nove caixas, eu fui pra Feira da França pela primeira vez depois de 50 anos de televisão. Falei, feira, feira, eu achava que é feira. O que você acha que é feira? Tá vendendo... Pastel. É, falei, feira, mas eu vou lá na feira. E fui. Mas fui por conta. Nem falei com a SBT, peguei, comprei a passagem, reservei o avião, peguei, comprei o ticket de entrada da feira e fui. É um negócio absurdo. É um shopping, é um lugar de exposição com vários andares e várias empresas. Aí tem Sony, Indemol, Freemento, e são as grandes. E tem as pequenas. E conforme vai indo pro subsolo, tem os caras que vendem ideia no papel. Então chega lá, tem uma ideia no papel, que você pode comprar e executar. Então tem milhares de pessoas vendendo ideias. Caraca! E você pra conversar com a Indemol. Você já não sabia da ideia da existência dessa feira? Eu vou lá vender as minhas. Então. Porque às vezes eu faço e não dá certo não. Então. Viro vendo. Então, lá tem tudo. Gente que vende ideia no papel. Parece que um programa do Silvio fez muito sucesso que ele comprou no papel. Chegou pro cara e falou, qual que é a ideia? O cara falou, isso é bom daqui. Comprou e fez. Então tem ideia de produtoras grandes, como Indemol, como... Acho que Indemol agora mudou de nome, né? Freemento, Sony. E os pequenininhos também. E eu andei tudo por lá e eu não sabia que tinha que agendar o horário pra conversar com as pessoas. Eu fui sem agendar nada. Daí o pessoal começou a me encontrar lá do Brasil e começou a me ajudar, tal, tal. E eu olhei e falei, não achei nenhum programa legal. Não achei nenhum legal. Aí do lado da feira tinha um cassino. Aí você foi no cassino. Eu olhei o cassino. Eu falei, vou lá no cassino. Entrei no cassino. Cassino, fedido, com aquele carpetão, velho jogando. Falei, meu Deus, mais um ventro agora. E eu olhando aquelas máquinas todas, tal, falei, cara, isso aqui dá um programa. Saí, sentei no boteco da frente, peguei um papel e comecei a escrever um programa. E foi aí que eu criei o jogo das nove caixas, que eu fiz aqui no SBT. Então, com a inspiração de alguma coisa, não sei se é de programa de televisão, de alguma brincadeira que você faz no YouTube, de algum quadrinho, você pode criar um programa de televisão. E é assim que funciona. Que legal. Claro, inspiração, tem. Você acha que o cara que criou a fazenda não se inspirou, sei lá, no... Big Brother? É, trancar as pessoas no lugar. Sim, sim. Então, acho que é mais ou menos assim, tem inspiração. Mas tem coisa aqui bem inédita. O bit do Show do Milhão, ele te ligou? Ele te chamou na salinha? Como é que... Ah, Show do Milhão, não. É verdade, eu tava curioso isso. É tipo, WhatsApp, imagina o Silvio no WhatsApp. Um dia, um dia, eu só apresentei dois programas do Silvio, né? Teve o Xaveco, que era dele. Começou como se rolar, rolou. Aí, um dia, quando eu era bem novinho, ele me chamou, lá na alheria, onde ele ficava, lá perto do Ibirapuera, uma casa. Ah, não sei. E eu entrei lá, eu vou responder do Show do Milhão, não deixa eu esquecer, não. Vou falar dos dois programas que eu fiz dele. Aí, ele me chamou e falou, pô, tia, olha, olha, faço o piloto... E se você fizer bem, o programa é seu. E eu peguei, fiz o piloto do Xaveco, arrebentei a boca do balão, tive sorte de pegar participantes bons e ganhei o programa e fiz um tempo. Depois de um tempo, ele me chamou e falou, olha, as pessoas preferem comigo. Eu falei, inclusive eu. Vamos mudar, então vamos mudar. E o outro que ele deixou fazer foi o namoro na TV. Quando eu comecei a fazer sábado, ele falou, você vai fazer o namoro na TV. Achei o máximo, mas não era a mesma fórmula dele. Mas eu achei muito legal. E esse tocou meu telefone. Quando eu toco o telefone, número desconhecido, eu falo, ah, vem bucha porque é da SBT. Não vem só notícia boa, né? Vem bucha também. Aí eu atendi, era o Pelégio, o diretor artístico. Você atende número desconhecido? Às vezes. Às vezes. Eu não falo, raramente, eu falo no telefone uma ou duas vezes por mês. Eu não falo mais no telefone. Se é de celular, não atendo, porque se a pessoa tem... Meu WhatsApp manda mensagem. Então, e se não tá na minha agenda, é porque eu não conheço. Número desconhecido, eu primeiro atendo e fico ouvindo. Nossa, igual o Júlio, gente. É a mesma coisa. Igual. Até nisso. Igual. E quando faz voz dos outros. Alô, alô. Como está mais aí? Eu também. Alô, Polícia Federal. Eu falo grosso. O cara desliga. Alô, alô. Eu falo grosso. Eu dou uma mudada. Alô, quem é? Aí, às vezes, é um amigo. Ô, beleza. E aí, eu volto. Aí, eu volto. Tá, e aí te ligaram do meu desconhecido. É, era o Pelé. Ô, Pelé. Tudo bem? Tudo bem? Ó, tem uma notícia boa pra você aqui. Você vai fazer o show do milhão. Isso faz uns três meses, né? Eu... A primeira pergunta que eu faço é... Quem autorizou? Tem que ser o patrão. Se não for o patrão, eu não vou fazer. Eu falo, não, não faço. Não quero fazer, só se ele autorizar. Aí eu falo, não. Não, autorizado por ele. A gente não ia te ligar, dando essa notícia sem autorização do acionista, do dono. Falei, ah, beleza. Fiquei na minha. Porque eu aprendi o seguinte do SBT. Nos meus 25 anos de carreira... 25 anos de carreira, mas tem 27, 2 que eu fiquei na produção. Você não pode comemorar antes da hora. Enquanto o programa não estiver no ar, não pode comemorar. Opa, vou fazer. Será? Deixa gravar. Deixa ir pro ar. Deixa estrear, né? Porque eu já tive... Gravei piloto do Qual é a Música, não foi pro ar. Fiz vários... É, fiz vários programas que não decolaram, não foram pra frente. Programa que, às vezes, entrou uma vez e só saiu do ar. Programa em primeiro lugar que saiu do ar. Então, não pode comemorar muito. Sofriu. Então, ah, legal, bacana, tal, não sei o quê, beleza. Aí... Desliga o telefone. É. Aí, não, daí ele... Falaram, o departamento comercial vai falar com você. Falei, beleza, departamento comercial, né? Pra entender como vai ser o show do milhão. Aí começou uma longa conversa. Porque quando me ligaram, eu falei, ah, acho que eu não quero fazer. Como assim? É, eu acho que eu não quero fazer, ué. Por que que eu sou obrigado a fazer? Falei, acho que eu não quero fazer. Mas o quê? Medo? Não, não. É por acordo... De imagem mesmo. De imagem, assim, de... Falei, já tô numa empresa, vou fazer outra. Aí fui entender a história. Falei, achei bem... Daí me passaram tudo. Achei legal. Aí fizemos um acordinho. Beleza, vamos pra frente. E aí, esses dias, uma pessoa me perguntou, vai ter show do milhão? Eu não sabia, peguei e liguei na televisão. Falei, vai ter show do milhão? Porque eu não sabia também. Porque eu não fiquei... Aí eu comecei a receber. Vai ter show do milhão. Aí saiu na mídia. Ontem parece que saiu. Vai ter show do milhão. Esses dias, acho que a TV Pop também anunciou que vai ter show do milhão. Aí o diretor já veio falar comigo. O Fabiano, que é meu amigo, foi meu diretor na sessão premiada. Já comecei a receber as trilhas. Já comecei a receber algumas coisas. Recebi programas. E eu, por enquanto, pra você ter uma ideia, eu não assisti. E eu não lembro do show do milhão no ar. Eu assistia, mas eu não tenho ele na cabeça. O que acontece? Eu tô falando muito. Não, não. Eu amo escutar. Tô aqui. O que acontece com um game? Quando você... Minha especialidade é game show. Quando você vai fazer um game show, quando você assiste, é de um jeito. Quando você vai apresentar, não é aquilo que você viu. Tem um monte de regras e mecânicas. Tem um monte de C, C, C. C. Então, você tem que saber muito. Então, a primeira coisa que eu pedi, eu falei pro Fabiano. Quer ver? Eu falei, Fabiano, manda pra mim a premiação do show do milhão. Aí ele mandou a premiação do show do milhão numa tabela aqui. Olha lá. Tá vendo aqui? Já tem a tabela. Quando ganha, quando para, quando acerta, quando erra. Então, tem tudo isso aqui que eu comecei já a estudar isso aqui pra ter na cabeça. Você tem que decorar isso aí. Tem que decorar. Porque eu vou ter várias mecânicas na cabeça e posso confundir. Porque tem os outros programas que eu faço. Então, eu comecei a estudar a primeira mecânica. Tem uma trilha que me mandou que eu não vou mostrar ainda, mas é uma trilha diferente. Não posso mostrar ainda. E tem também aqui vários. Olha só que legal. Olha só que legal. Que é a responsa, né? Que um dia eu coloquei aqui. Será que vai baixar? É, dá pra baixar aqui. Entrou aquela música do show do milhão. Eu lembro. É, então. É essa aí mesmo. Aí, vai, vai, continua. Aí, também, senhoras e telespectadores, estamos aqui agora começando o show do milhão. Era assim? Era. E nós temos aqui, ó. Tudo vai baixar. E você vai falar, você está certo disso? Aí, começou a história. Como que você vai fazer o show do milhão tendo como referência o Silvio Santos? Tem que fazer diferente? Então. Eu vou fazer do meu jeito, né? Diferente. Eu vou fazer do meu jeito. E os bordões? Está certo disso? Posso correr lá? Posso perguntar? Não é isso? Posso perguntar? Posso perguntar se está certo disso? É. É por sua conta e risco? Isso. É. E aí? Eu falei, e aí? Aí, parece que o patrocinador também achou legal usar. E a direção também acha legal usar. Mas, do meu jeito. Eu não preciso falar. Posso perguntar? Posso perguntar? Eu posso falar no meu timing, na minha entonação, na minha pausa. Sim. Do meu jeito de fazer. Então, eu vou ter que dar uma estudada. Se tiver piloto, para fazer um piloto e eu poder me assistir depois, eu me corrijo. Se não tiver piloto, vai para cima e vai o primeiro no ar. Meu Deus. Você sabia que para apresentar um programa, no meu caso, o dia que você estiver na televisão também, você vai ver, é só fiote. Se Deus quiser. Ele está esperando o seu convite. Pode. Deixa eu me aposentar. Começa a me dar o peixe. Ele está esperando. Depois do sétimo programa, que você consegue apresentar legal. Eu, como estou velho, eu já estou fazendo o contrário. Eu apresentei bem o segundo do Quem Arrisca Ganhar Mais. No sexto, eu não lembrava mais do programa. Gente, mas é muita coisa para ter na cabeça. Eu imagino. E você sabe que eu tenho dislexia, né? Que se você me mostrar o roteiro, tipo, sabe aqueles cardápios dos Estados Unidos? É. Não tem aqueles cardápios lá, todos cheios de coisa, lá que tem um chapéuzinho, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Eu não consigo escolher comida. Então, se você me mostrar um roteiro muito cheio de coisa... É, muito cheio de coisa. Eu tenho a mesma coisa, eu vou pela foto. É. Se você me mostrar um roteiro muito cheio de coisa, eu não consigo... Memorizar. Memorizar. Então, eu tenho que primeiro me imaginar fazendo programa. Eu aprendo toda a mecânica. Aí eu imagino tudo. Eu falando, eu abrindo, eu conversando com o participante, eu fazendo. Eu vou fazendo o programa na cabeça. Primeiro eu imagino tudo, depois eu vou para o ar e faço o programa. Gente, mas tem que ter um espaço na caixinha, né? É porque eu não tenho mais espaço para guardar de primeiro, então... Gente, podiam fazer. Olha, agora fica a dica. Aquelas horas que estão querendo me intrometer. Podiam fazer com pessoas da internet, né? Parece. Parece que vai ter uma... Não sei se eu posso falar, mas já falei. Parece que vai ter uma edição especial. Parece que vai ter com influenciadores e... A gente está disponível, tá? A gente mora ali do ladinho. Meu Deus! Imagina o show do milhão. Vamos ver, vamos fazer um teste aqui. Vou abrir o aplicativo aqui do SBT. Tem um aplicativo aqui, show do milhão. Vou abrir e fazer um teste com vocês. Vamos ver se vocês estão preparados. Eu jogava no Windows. Vixi, era febre. Tinha o CDzinho, botava o CDzinho. Eu tinha, eu tinha. É o computador. É, jogar. Vamos ver. Games. SBT Games. Ó, vamos testar. O show do milhão ao vivo. O show do milhão ao vivo. Apresentado. Ó o barulho. Ó lá. Deixa eu responder essa aqui. Ó, ó. Ixi, está dando uma coisa. Que pena. Já perdeu? Já perdeu. Jogar. Que pena. Vamos para a pergunta que vale mil reais. Vamos ver. Vamos para a pergunta que vale mil reais. Essa é boa, hein? Estou sem óculos, mas enxerga. Tendinite é uma inflamação em que local do corpo? Tendão. Calma, alternativa. Veias, tendões, braço, cabeça. Tendões. Tendões. Ah, deixa eu botar o áudio aqui. Você tem certeza? Sim. Sim? Também vou falar. Essas perguntas de mil reais são as mais fáceis da vida. Não dá. Dois mil reais. Essa aqui também é fácil. Cente, aonde é? Você é no aplicativo do SBT? Eu tenho aplicativo do SBT. Ah. Legal, né? Legal. Dá para fazer vídeo no YouTube isso aí. Dá para fazer vídeo no YouTube. Legal. Agora que vai voltar, você pode fazer um vídeo lá no seu canal. Bom demais. Legal, né? Ó, vamos treinando. Porque quando chamarem a gente, eu sei que vamos chamar a gente, Celso. Vamos chamar. Ah, claro. Ó, me chamam para o piloto. Não precisa nem empurrar. Eu só queria falar. Valendo dinheiro. Porque é muito da hora. Tipo, quando eu era novão, eu assistia você e não passou o repasse. Era meu sonho participar. Sim. Você estava falando isso, está me dando esperança. Não, eu nunca imaginei apresentar. Eu nunca imaginei apresentar. E deu uma coincidência muito grande, porque em algumas entrevistas que eu dei no começo do ano, acho que duas. Eu comecei a falar sobre novos programas, assim. O que você... Você já realizou o sonho todo de fazer nesse... Eu falei, não. Eu estou com 25 anos, mas parece que eu estou no começo. Porque o programa que eu faço tem 30 anos, o outro tem 25 anos também. São programas antigos. E eu queria uns programas maiores. Umas novidades para eu apresentar. E eu falei isso umas duas, três vezes. E aí veio o show do milhão. Eu falei, será que o tio estava... O papai estava ouvindo a entrevista e entendeu? Ou é um... É Deus escutando também. Não, mas é também. Eu acredito muito nisso de o universo conspirar a favor. Mas eu também acho o seguinte. Nesse ano e meio de pandemia, eu fui o primeiro programa a voltar na televisão brasileira a fazer programa ao vivo e fazer programa na pandemia. Trabalhando sem máscara. Estou trabalhando sem máscara e colocando minha cara... Até minha vida em risco. Porque eu tenho 54 anos. Eu não sou do milho. Mas o Celso, a gente está aqui de prova, vocês não estão entendendo. Ele é a pessoa que mais se cuida, que mais se protege, mais se previne. Ele é assim, eu não conheço uma pessoa que se cuide mais que você. E não só aqui. No próprio SBT você nem chega a comer. Com medo de encostar nas coisas. Eu criei um protocolo para fazer desde o começo que foi muito sério. E deu certo porque eu não peguei Covid. Graças a Deus. Muitas pessoas fizeram um programa comigo, mesmo testadas e dando negativo, na segunda-feira positivaram. E aí E aí E aí E aí Obrigado.